A Paraíba registrou aumento nos casos de dengue no primeiro trimestre de 2022. Quem traz mais informações para a gente agora é a repórter Meire Alves. Meire. A Paraíba registrou no último mês um aumento no número de casos de dengue e de outras doenças do tipo. De acordo com o boletim publicado nesta segunda-feira, foram notificados 3.461 casos prováveis de dengue. 2.062 casos prováveis de chikungunya e 121 casos de zika, totalizando 5.644 casos prováveis no ano de 2022. Fazendo um comparativo com o mesmo período de 2021, a Paraíba apresentou um aumento de 285% nas notificações para os casos de dengue, 90% a mais para os casos de chikungunya e uma redução de 13% para os casos de zika. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, as mulheres entre 5 e 44 anos de idade foram as mais afetadas. Os casos mais frequentes foram registrados na região polarizada por Guarabira, no Curimataú e no Vale do Mamanguape. A Secretaria de Estado da Saúde reforça ainda a importância de a população procurar o serviço de saúde ao apresentar qualquer sintoma suspeito. E atenção, os sinais e sintomas são febre, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dor no corpo, nas articulações, náuseas e também vômitos, além de outros sintomas aí sugestivos. A Secretaria destaca ainda que os cuidados continuam sendo os mesmos. A população tem que estar sempre atenta à sua residência e ter cuidado, né, claro, com qualquer meio que acumule água.